Aqui a gente tem um portal de entrada do Caveirá. Não tem ninguém, mas pode entrar aqui nessa piscina. E lá embaixo do leão, olha que bonito. A gente vai conhecer todo o resto do parque. Aqui temos a piscina de onda, que eu sinceramente nunca vi onda. Dizem que tem onda, mas nunca vi. Mas é a minha preferida aqui, porque é bem quentinha a água. Mas eu não gosto de ficar em cima da boia não, gosto de ficar dentro da água mesmo. Vamos ver se a gente consegue ver onda nessa piscina hoje. Ó, ligaram o motor das ondas, até pra ouvir o barulho do motor aqui atrás. Mas é isso aqui, ó, essa ondinha. É uma prainha assim de Canasvieiras, não é aquela onda radical. O motor das ondas é aqui, gente, olha o barulho. Fiquei até com medo. Olha. Ó, virou uma prainha aqui, ó. Ó, ó as ondas, ó. Ó, que legal. Esse aqui é o toboágua infantil. Uma piscina infantil bem grande. Ela é bem baixinha, né? Tem acho que uns 50 centímetros no máximo. Essa aqui é a piscina central, bem grande, onde caem os toboáguas grandes, né? Ó, o pessoal cai ali. E esse aqui é aquele maledito, que eu me machuquei. Hoje eu não vou nesse aqui. Não filmei da outra vez. Eu saí daqui que eu não quis mais voltar aqui. Ó, desce lá de cima, vem numa correnteza bem rápida e cai aqui. Eu me machuquei aqui. Ó. Uh! Tão legal! E eu me machuquei. Ó, e aqui é o lugar onde eu me machuquei. Porque, na verdade, a hora que ele cai aqui, ele é um pouco mais fundo. E aí tinha que tampar o nariz. E eu me apavorei e botei o pé na bonha. Mas é muito gostoso. Vieram entre quatro? Nossa! Que legal! Tem uns ambientes, assim, muito bonitinhos, ó. Aqui tem um dinossauriozinho ali, aqui é só pra enfeite.